Vai passando o tempo como o vento, o pensamento produz a magia Me conte como foi seu dia Me conte como foi seu dia Só na zoeira escutando um som Ou na correria atrás do pão Falando da mina, do carro bagulho Esforço, trabalho, evolução para o mundo Aquele moleque vai expandido a mente, quebrando regras, se revelando no skate Ideias, bilhetes, mesmo com pouco dinheiro, ele não está nem aí, a expressão é um direito Você já sabe o que é bom, então, vai! Você sabe o que é bom, então, como é que é? Você já sabe o que é bom, então, vai! Você sabe o que é bom, então, como é que é? Pensa que sou um maluco devido ao meu jeito, muito mais loucos, só todos eles Esse é o fato, necessária cultura, deixa que falha, agora vejo na rua Capoeira, rasteira dos urubus, olho no prédio, relógio, a hora e parceiro Eu não vou sair fora, muito cedo, pra ir embora agora Tirando o pará, como eu já disse, mas sem confusão, meu irmão, sangue bom Um cara de mentalidade mediana, poucos com muito, muitos com pouca grana Mas e aí? Quero viver o sossego, ele não está nem aí, a expressão é um direito Você já sabe o que é bom, então, vai! Você sabe o que é bom, então, como é que é? Você já sabe o que é bom, então, vai! Você sabe o que é bom, então, como é que é? Boa noite, meia noite, onde nem tudo é silencioso Luzes destacam nos pontos turísticos Bares lotados, guerreiros, soldados, vivo notícias ao vivo Caminhando e cantando palavras que surgem do nada Caminhando na cidade agitada Logo logo o sol nasce, traz a sombra dos prédios e prazes A luz da lua se apaga Você já sabe o que é bom, então, vai! Você sabe o que é bom, então, como é que é? Até o futuro fazendo barulho Você já sabe o que é bom, então, vai! Você sabe o que é bom, então, como é que é? Até o futuro fazendo barulho Você já sabe o que é bom, então!